Música Você que está ligadinho na TV Nocaut, Muay Thai Fight Pro 3, Pai Muno Adriano. Vamos para a luta na categoria 58kg entre Rodrigo Lima Barroso, Luvas Azuis, contra Jean Matsumoto, Luvas Vermelhas. Em mais uma grande luta, neste card principal do Muay Thai Fight Pro 3, na cidade de Bragança Paulista. Você que tem acompanhado a TV Nocaut nessa grande cobertura, acompanhe conosco as nossas publicações no www.tvnocaut.com.br. E ao meu lado, Guina Rodrigues avaliando esta grande luta na categoria 58kg. Dois meninos, dois talentos, mais uma vez um Muay Thai Fight Pro, abrindo espaço para os novos atletas. Dá para ver que eles têm uma escola muito boa e eu acho que vai ser uma grande luta. Tanto o Rodrigo como o Jean, são dois meninos que têm um vasto cartel no Muay Thai Amador. Então vamos ver eles agora lutando no Muay Thai Profissional. É isso aí, duas jovens e gratas promessas do Muay Thai Brasil, box tailandês, trazendo as origens aí da terra-mãe da Tailândia. No fundo a sarana tocando e o público muito feliz e contente com boas lutas aqui em Bragança Paulista. No Muay Thai Fight Pro 3, paino do Niu Adriano. Vai conferindo aí, luvas azuis para o Rodrigo Lima Barroso, luvas vermelhas para o Jean Matsumoto. Atletas da categoria 58 quilos, clinchados aí, clinchados no centro do ringue, se estudando um pouco antes de uma sequência mais forte. Como disse o Guina Rodrigues, duas gratas revelações. E vamos ver o que acontece aí dentro deste ringue. Olha lá, o Jean vai tentando tirar a distância, mas tem aí um cotovelo afiadíssimo o Rodrigo Lima Barroso. Cliche para os dois agora nas cordas, Guina. O Rodrigo Lima, ele é conhecido por aumentar o ritmo da luta, né? Já o Jean já começa sempre na pressão, né? Então o Rodrigo Lima, ele vai aumentar o ritmo um pouco. Apesar que o Jean começou chutando forte, hein? Olha lá, os chutes do Jean estão magoando as pernas do Felipe ali, do Rodrigo, perdão. E o Rodrigo vai tentando se desvencilhar. O Rodrigo está de luvas azuis e o Jean Matsumoto de luvas vermelhas. Para você identificar os atletas aqui no ringue do My Type Fight Pro 3. Mune o Adriano aqui na cidade de Bragança Paulista. Cliche vai para o chão, o Jean joga o Rodrigo no chão. Belo desequilíbrio que o Jean deu no Rodrigo. É uma queda legal. Agora, muito bloqueio de canela. Os meninos muito bons tecnicamente. É muito bom saber que tem jovens atletas assim lutando nesse nível, né? Futuramente, isso aí é o futuro do My Type brasileiro. Cotovelo de cima para baixo do Rodrigo. E agora o Jean vai tentando clinchar e desequilibrar novamente. Vai agarrando, vai forçando ali. Ajoelhada entra. Olha lá, o Jean vai tentando colocar o Rodrigo numa situação mais difícil. Os corners vão trabalhando. A minha direita aqui, falando com seus lutadores. Bela! Ajoelhada em uma sequência fenomenal. O Jean Matsumoto agora vai dando um atraso no Rodrigo Lima Barroso. Meu amigo, olha lá. Ah, de novo, jogou para o chão. Guina. Belíssimo. Como eu disse no começo, né? O Jean Matsumoto é mais explosivo, né? Ótimas combinações de cotovelo, joelhada voadora, golpes plásticos, chute na costela, chute em cima. Muito boa a luta. O Rodrigo está aguentando, segurando. Como eu disse, ele cadencia muito a luta, ele vai aumentando aos poucos. Mas está sofrendo muito nesse primeiro round. E olha que é só o primeiro round, meu amigo. Sentiu um pouco. Ele olhou para o corner ali e sentiu bastante. Eu acho que ele não vai conseguir continuar ainda. Fim de papo, primeiro round. Foi para a conta aqui no Muay Thai Fight Pro 3. Muitas dores ali. O Rodrigo Lima Barroso vai sendo colocado a sentar com muita dificuldade. Guina. Parece que o Rodrigo se machucou seriamente na queda. Eu acho que acabou a luta, hein? Fim de papo. Jean Matsumoto vence por nocaute técnico. Agora o Rodrigo Lima realmente não tem condições de voltar para o segundo round. E daqui a pouquinho você vai ouvir o anúncio oficial do vencedor na voz do Claudio de Moraes. É isso aí. Foi, foi sim. Ele acabou sofrendo a joelhada muito forte no finalzinho do round. Que eu falei que ele tinha sentido. Ele acabou não resistindo. E a vitória foi para o Jean Matsumoto. Grande luta e grande vitória. Essa é a vitória de Jean Matsumoto.